Olá, bom dia! 3 de agosto de 2021. Estamos de volta ao vivo com os programas inéditos do Congresso em Pauta. O seu programa na TV Alesi que acompanha as discussões mais importantes que estão movimentando a Câmara e o Senado Federal. As atividades por lá voltaram essa semana depois do período de recesso parlamentar e nós voltamos por aqui também. Já estava com saudades. Nesse primeiro programa de agosto nós vamos falar sobre um projeto de lei aprovado no dia 13 de julho na Câmara dos Deputados que barra os super salários na administração pública. É o PL 6726 de 2016 do Senado Federal que na Câmara teve a relatoria do deputado Rubens Bueno do Cidadania do Paraná. Segundo dados de um levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública aponta que cerca de 0,23% dos servidores estatutários do Brasil tem rendimentos efetivos superiores ao teto do funcionalismo que é de R$ 39.200 por mês com adicional médio de rendimento mensal de cerca de R$ 8.500. Levando em consideração que o país possui cerca de 11 milhões de servidores públicos isso equivale a aproximadamente 25 mil servidores recebendo acima do teto. Ou seja, um pequeno grupo concentra grandes remunerações. Vamos ver uma matéria feita pela TV Câmara no dia da aprovação do projeto de lei. A Câmara aprovou nesta terça o projeto que combate os super salários. A proposta, que retorna ao Senado, regulamenta as parcelas que ficam de fora do teto do funcionalismo público, hoje estabelecido em pouco mais de R$ 39 mil. A proposta aplica-se a servidores civis e militares, magistratura e detentores de mandato. Isso já deveria ter acontecido no ano de 2005, quando lá a emenda 47 estabeleceu o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição, dizendo que deveriam ser enumeradas as parcelas indenizatórias para que essas parcelas enumeradas fossem pagas de acordo com a lei. Como isso não aconteceu em 16 anos, nós vivemos aí momentos em que mostrou que cada um criava a sua parcela indenizatória. E isso foi criando ao longo do tempo os famosos penduricalhos. De acordo com o texto, que retorna agora ao Senado, 30 tipos de pagamentos serão considerados indenizações, direitos adquiridos ou ressarcimentos que poderão ser incluídos no extrateto. Há muitos anos no Brasil não se respeitou o teto salarial. Essa casa dá demonstração de nós estarmos perto da população, sensíveis à realidade do Brasil. Se nós estamos tratando de uma pandemia, se nós estamos tratando de dificuldades financeiras, não há nexo em nós estarmos ainda debatendo os super salários. Outro levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que os super salários parecem ser mais comuns no Poder Judiciário. 8.226 magistrados receberam remuneração igual ou superior a 100 mil reais por mês, pelo menos uma vez desde 2017. E mais um estudo, dessa vez realizado pelo Partido Novo, aponta que 7 em cada 10 salários de juízes e magistrados estão acima do teto constitucional. O assunto é polêmico e que trata principalmente sobre a legalidade e a moralidade. E para falar com a gente, convidamos o relator do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. Seja bem-vindo à TV Alese. E a minha primeira pergunta para falar desse assunto tão polêmico que a população brasileira sempre questiona os super salários é, por que se criar uma lei que já é estabelecida na Constituição? Que brechas são essas existentes que deu margem a esse tipo de super salários no Brasil? Então, Clécia, bom dia. Prazer muito grande participar do seu programa na TV Alese. Nós todos temos consciência do papel que devemos desempenhar. Como ali passou na reportagem da TV Câmara, esse projeto já deveria ter sido votado em 2005. E eu disse naquele pronunciamento que nós, enquanto parlamentares, falhamos durante todo esse tempo. Se estivéssemos lá em 2005, regulamentada a Constituição no seu parágrafo 11 do artigo 37, com certeza não tínhamos jogado bilhões de reais pela janela para atender a poucos privilegiados. Poucos privilegiados. Até porque, Clécia, no serviço público, o servidor ganha o razoável quando ganha. Então, nós temos um grupo de privilegiados que precisa ser enfrentado de acordo com a lei e colocá-los no mesmo patamar. Se tem um teto para aqueles que estão na esfera federal, tem um teto para aqueles que estão na esfera estadual. E também tem um teto para aqueles que estão no municipal. No municipal é o salário do prefeito, no estadual é o do governador, o desembargador, e no federal é o do ministro do Supremo Tribunal Federal. E isto, na verdade, nunca foi obedecido. Então, você fica realmente muito mais dependente de informações do Judiciário e do Ministério Público do que do Executivo e do Legislativo. Só para você ter uma ideia, o primeiro ato da comissão especial que se instalou lá em 2017, presidida pelo então deputado Benito Agama da Bahia, nós fizemos um requerimento de acordo com a lei de acesso à informação para que o Poder Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público enviassem as informações sobre o pagamento de salários e adicionais. Resultado, o Legislativo enviou dentro do prazo de 30 dias, o Executivo enviou também dentro do prazo de 30 dias e o Ministério Público e o Judiciário levaram meses para responder. Então, veja você que havia, não há porque responderam depois de meses. Então, todos nós buscamos um caminho, cujo caminho seja da transparência e de atender os limites que a Constituição estabelece. Ninguém no serviço público poderá receber mais que o Ministro Supremo Tribunal Federal. E é isso que nós fizemos. É possível dizer que esse é um anseio antigo aí da sociedade, né, que questiona quando a gente fala dos valores pagos a membros do Poder Público? Sim, esse é um anseio... Tanto é que você veja, nós recebemos apoio de mais de 70 instituições da sociedade insistindo, cobrando a votação do fim dos supersalários, que é o projeto 6726 de 2016, quando lá o Senado já tinha aprovado. Então, ficou quatro anos, semana, meses, né, cobrando para votação em plenário. Até que agora, no dia 13 de julho, nós conseguimos votar em plenário e aprovar definitivamente na Câmara. Falta agora o Senado dar a última palavra, já que o projeto iniciou lá no Senado e foi votado em 2016. Quais são as principais mudanças aí propostas pelo projeto de lei, né? Quais são as parcelas indenizatórias e quais são os outros tipos de remuneração que vão ser considerados e que podem ser cortados para que não ultrapasse o teto? São 32 itens, Clécia. Nesses 32 itens, nós elencamos quais são as parcelas indenizatórias de acordo com a Constituição. Nós estamos regulamentando a Constituição, coisa que não aconteceu nos últimos 16 anos. Ao regulamentar a Constituição, nós estamos colocando um paradeiro definitivo nos penduricalhos do Brasil. Se você, Clécia, me perguntar se tem mil, dois mil, dez mil penduricalhos, eu não sei te responder. E com esse tempo todo, ficou cada um a seu modo, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura Municipal, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e assim todos os estados. Então, não sabemos dizer quantos são. Temos uma projeção de números que chega por volta de 10 bilhões de reais gastos com penduricalhos no Brasil fora da lei. Fora daquilo que deveria ter sido já estabelecido há muito tempo. Então, esse esforço todo é para que nós tenhamos esses 32 itens indicando claramente. Temos auxílio, vamos dizer, auxílio é creche, ele tem um auxílio, só que tem um limite. Tem um limite de 3% do salário que é a base dele. Ora, se é 3%, é para todos. Não é um pagar mil, outro pagar 2 mil, outro estado paga 5 mil. É uma coisa completamente fora do contexto do mínimo de seriedade no gasto do dinheiro público. Então, com isso, nós estamos colocando limites, estamos identificando quais as parcelas indenizatórias. Outro dado, Clássico, é que esse projeto, aquilo que está identificado, pode. Aquilo que não está identificado, não pode. Ou seja, o que não pode é improbidade administrativa e crime com pena de detenção de 2 a 6 anos. Com relação à questão de auxílio alimentação, auxílio moradia para servidores que trabalham em determinado local e que são realocados em outro estado, por exemplo, como é que vai funcionar? Clássico é como em qualquer atividade. Se você trabalha na TV Alese e for designada para um trabalho em Recife ou São Paulo, você vai ser indenizada por isso. Você vai receber por alimentação, vai receber por hospedagem, vai receber por transporte, como qualquer atividade. Então, isso aí está previsto, mas nada daquilo que não for devidamente comprovado e com limites. A parcela indenizatória é para alguém que vá desempenhar um trabalho durante certo tempo, vai alugar uma casa no interior do Sergipe. Ele vai ser indenizado por isso. Então, isso está previsto, sem nenhum exagero, tudo com travas, tudo com limites, para identificar claramente que o dinheiro público deve ser usado com parcimônia daqueles que querem efetivamente cumprir o seu papel enquanto no serviço público. Deputado, com relação ao limite da questão do INSS, os benefícios, como é que vai ficar estabelecido essa questão? Essa questão, Clássio, está casada com a CLT. Aquilo que está na CLT, que para o setor privado vale, vale também para o setor público. E tudo isso basicamente está na Constituição. Então, nós não podemos revogar a Constituição através de um projeto de lei. O projeto é simplesmente enumerar, identificar as parcelas remuneratórias. E foi isso que nós fizemos. O que foi que ficou de fora que aí não teve um acordo, que não teve consenso, que não pôde entrar aí no projeto? São milhares, eu não sei te responder. Por exemplo, agora, a questão de 15 dias, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ouça bem, vejam bem. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro criou um adicional de 12 mil reais para os seus conselheiros. Por que isso? Porque diz que estão atalefados, assoberbados de trabalho, porque estão presos 5 ou 6 conselheiros, ou 4, no Rio de Janeiro. Então, assoberbado de trabalho, você vai pedir mais tempo para poder julgar esse ou aquele processo. Mas criar um auxílio de 12 mil reais, isso é o cúmulo do desprezo com o dinheiro público, e é inaceitável, causa uma indignação geral, nós encontrarmos penduricado de toda hora, toda hora. E com isso nós vamos evitar. É importante, Cressa, que esse projeto de lei, o Senado aprovando e sendo sancionado e sendo publicado, imediatamente ele passa a valer para todos os poderes, todas as instâncias, todos os entes federais, seja do vereador até o Presidente da República. Incluindo também aí a questão das férias do Judiciário, Ministério Público, a questão de 60 dias, a questão da venda de férias, como regulamenta o projeto? Aí cabe uma explicação. Eu, lá durante os trabalhos da Comissão Especial, atendendo inclusive a demanda da própria comissão, nós entramos com uma PEC para acabar com as férias de 60 dias, por uma única razão. Qual é o trabalhador brasileiro que tem férias de 60 dias? Qual é o servidor público brasileiro que tem férias de 60 dias? Só a magistratura e o Ministério Público. E mais ainda, tem férias florentes, uma férias florentes por ano, que vai praticamente a um mês. Se juntar tudo, são três meses de férias por ano. E pior, vendem as férias. E aí vai criando todo um cadastro de recurso público, que no final ele pega ali 400, 500, 1 milhão, como aconteceu no Tribunal de Pernambuco recentemente. Então, nós não podemos aceitar isso. No meu projeto, eu não posso acabar com o que está na Lomã, que é uma lei complementar. Mas nós ali colocamos a trava de que só pode pagar indenização para as férias de um mês. O segundo mês não pode pagar. Segundo o estudo do Partido Novo, 71% dos subsídios da magistratura estão acima do teto. É preciso esse projeto aí, vai cortar, vai dar o exemplo. Mas e quem não cumprir a lei? A lei regulamenta, a lei vai punir de certa forma? Quem der esse subsídio a mais seja em qualquer esfera? Não, claro. Quem não cumprir a lei estará cometendo crime. Porque antes não existia esses mecanismos que punissem, né? Exatamente. Por isso é que nós colocamos no nosso projeto, e que agora o Senado deve convalidar, tem a última palavra, mas de qualquer maneira nós colocamos no projeto para não ter mais qualquer tipo de penduricalho que não esteja previsto nas parcelas indenizatórias e com limites. Não mais pagar o que quiser, quanto quiser, em um estado diferente para o outro. Vai estar tudo abaixo desta lei, dentro desta lei. Portanto, nós agora... Não está colocando aqui para dizer que quer usar. Está colocando aqui para dizer, olha, não dá mais. Se acontecer, vai ter essa sanção. E definitivamente é o compromisso maior de termos aí algo que coloque as coisas do seu devido lugar. Eu vi lá, participei de várias audiências públicas, Clássica. Várias. Como relator, na comissão especial. Trabalhamos um ano e meio. Para você imaginar como você compreende as coisas no Brasil da forma como eu disse. Eu até brinquei um dia, né? Quando você puxava um caranguejo, parece caranguejo ensacado. Puxa um e vem um monte de caranguejos pendurados. Essa é a parafernália dos supersalários no Brasil. Quais são as penalidades que a lei propõe para quem conceder esses auxílios acima do teto, que a lei não permite? Impromidade administrativa, até a perda do cargo e prisão. Crime com detenção de dois a seis anos. Ali está muito claro no projeto e que está colocado agora definitivamente. O projeto, deputado, vale para quem já recebe acima do teto ou só para os que vão entrar aí na administração pública? Vale a partir de que ponto? Vale a partir da publicação da lei. Vale a partir da publicação da lei. Vale para todos, né? E não tem mais, ah, tem direito adquirido. Não tem. O salário é um direito adquirido. O 13º salário é um direito adquirido. Está na Constituição. Mas fora disso, não. É aquilo que está exatamente elencado nos 32 itens desse projeto que nós aprovamos. Pronto. Assim que a lei for publicada, né? Aí, de forma sancionada, a lei... Aí os órgãos da administração pública vão precisar fazer um pente fino e aí regulamentar e enquadrar todo mundo no limite aí de cada estado, de cada município ou da questão federal. É isso que vai acontecer ou que deve acontecer? É, como eu falei no início, né? Nós temos o teto no município que é o salário do prefeito. Temos o teto nos estados que é do governador ou desembargador. E aí cada estado tem o teto já estabelecido. E, nacionalmente, o teto é o salário, o subsídio, do ministro do Supremo Tribunal Federal. R$ 39.293,00. Esse é o teto. Com relação à mobilização, vamos falar aqui um pouquinho de como foi o início da criação dessa comissão e a articulação para que diversas entidades pudessem chegar a um senso comum para o resultado final dessa lei para ser encaminhada no Senado Federal. Queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi a experiência do trabalho. Então, Clécia, nós tivemos lá em 2017, em agosto, criada a comissão. Foi instalada, tem a indicação de cada bancada, proporcionalmente, foi instalada em setembro de 2017. E aí começamos a trabalhar. Logo na metade do ano de 2018, lá pelo mês de junho, nós estávamos com o relatório completo. E até falando, olha, se não votarmos agora o relatório, teremos uma eleição em 2018 e aí vai paralisar. Não deu outra. Paralisou, chegou no final do ano. Quando nós fomos votar o nosso projeto, alguém lá pediu vista, né? E ao pedir vista, ficou para o ano seguinte. Aí veio a eleição, mudança dos atores, atoras, atores, aqueles que fazem o papel no Congresso Nacional. E a partir daí começou 2019. E foi aos poucos, não deu certo, veio 2020, também teve eleição, não deu certo. Em 2021, com a mudança da mesa, nós tivemos ali no último dia 13 de julho, em 2021, a votação desse projeto. Então, é importante destacar, Clácia, todos nós convocamos, convidamos e ouvimos todos, 100% de todas as entidades relacionadas com o tema. Seja federal, seja estadual, seja municipal, todos foram ouvidos. Ninguém ficou de fora de audiência pública para colocar a sua defesa, colocar aquilo que entendia melhor em termos do nosso trabalho. Afinal, nós tomamos a decisão em conjunto na comissão especial e o plenário deliberou pela aprovação. E aí eu vou pedir a produção para colocar um print da tela do dia da votação que foi aprovado por unanimidade. O que é, essa unanimidade, né, representa uma resposta aí do parlamento, deputado? É um anseio da sociedade de regulamentar e de diminuir esses super salários do que a população questiona, como a gente falou lá no início? Sim, não tenho dúvida. Eu falei também em determinado momento que mais de 70 entidades participaram ativamente, seja pressionando, seja colocando nas redes sociais, enfim, que deu um excelente resultado de chegar a unanimidade de votação no dia 3 de julho. Você colocou aí o print mostrando bancada por bancada, todos aqueles, unanimemente aprovando o nosso projeto. Quem tem começo, meio e fim e ninguém ficou de fora, sequer na audiência para defender aquilo que nós achamos até absurdo, mas foram lá e defenderam. Então nós colocamos nosso trabalho consciente do papel de que o parlamento cabe a última palavra em qualquer lei. Esse é mais um projeto de lei que o parlamento está dando a sua palavra. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho aí sobre a importância da legalidade e da moralidade caminharem juntas na construção de projetos de lei que beneficia a sociedade como um todo, já que a gente vai ter uma economia aí. Inicialmente se pretende 3 milhões, mas há estudos que determinam que essa economia de super salários podem chegar a 10 bilhões para o Brasil. Então, os 3 bilhões dizem respeito às férias de 60 dias e auxílio moradia. Eu fiz uma crítica pública ao ministro Luiz Fux quando lá em agosto de 2018 ele deu auxílio moradia para todos. Claro que quando dá para a magistratura, você entende que também o Ministério Público. E aquilo que ele deu em 2018 e revogou em 2020, isso custou para o Brasil quase 5 bilhões de reais. Eu fui à tribuna e perguntei, ministro, o senhor deu um aliminar autorizando o pagamento do auxílio moradia para todos, sem nenhum critério. E agora tem um custo de quase 5 bilhões. O senhor acaba de revogar a sua aliminar. Quem é que vai devolver esse dinheiro para os cofres públicos? Então, isso não pode voltar a acontecer. Isso agride ao contribuinte, agride aquele que está desempregado, agride aquele que está passando fome, agride aquele que luta no dia a dia para tentar pagar os seus impostos em dia. Não é mais possível ter qualquer condescendência com esse tipo de atitude, seja de quem for. E esses recursos aí poderiam estar sendo aplicados aí em diversas outras áreas no país que estão tão carentes? Vamos fazer uma continha. Vamos imaginar que lá em 2005 tivesse sido aprovado o projeto regulamentando as parcelas indenizatórias. Então, teríamos com certeza uma economia de mais de 100 bilhões de reais nesse período. Imagine isso. Imagine para a educação, para a saúde, imagine para políticas públicas, seja ambientais, seja da agricultura, enfim. Tudo isso poderia, infraestrutura, poderia estar já muito bem aplicado atendendo o interesse nacional e não a meia dúzia de privilegiados que tem no serviço público brasileiro. Eu queria que o senhor discorresse aí. Qual é a expectativa aí desse projeto quando chegar no Senado? Quais os próximos passos? Sim, veja só. A relatora no Senado foi a senadora Cátia Abreu, do Tocantins. A senadora Cátia Abreu fez um excelente trabalho. Por isso é que nós fizemos um substitutivo ao projeto dela em homenagem à senadora. E estivemos conversando com ela, colocamos exatamente o nosso substitutivo com a preocupação de regulamentar a parcela indenizatória e não sair disso para evitar judicialização. Nós estamos lidando com o Judiciário e o Ministério Público. Então, vou mais adiante, Clássia, mais adiante. O Judiciário deveria estar aplicando corretamente a lei. E o Ministério Público deveria estar fiscalizando a correta aplicação da lei. Neste caso, fizerem benefício próprio. Eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre a retomada dos trabalhos aí esta semana na Câmara dos Deputados. A expectativa aí para esse segundo semestre? Olha, primeiro nós temos a reforma tributária. Tem uma no Senado, tem outra na Câmara. Na Câmara do Baleia Rossi, no Senado do ex-deputado Aure. E esse trabalho está andando para poder chegarmos a um momento de votarmos a reforma tributária. Tão ansiada e cobrada por tantos e que sempre nós defendemos a reforma tributária. Ter a reforma administrativa, como apresentada, está muito complicada. Tomar um cuidado de não transformar a reforma administrativa em mera decisão para beneficiar nomeações sem fim do Poder Legislativo, do Poder Executivo, para paniguados. E transformar o serviço público em mais uma extensão do cabo eleitoral. Isso eu voto contra, vou deixar muito claro. Mas se a reforma administrativa tiver um substitutivo a altura, inclusive acabar com as férias de 60 dias do Judiciário e do Ministério Público, estaremos lá ao lado votando essas medidas. E temos ainda agora, até setembro, a proposta de alteração nas regras eleitorais que tem que estar publicada até um ano antes, que é 3 de outubro. Então tudo isso vai nos consumir nesses próximos dois meses. Então, já que a gente está falando de privilégios, o senhor falou aí das férias novamente. Qual a expectativa da PEC do senhor aí dessa redução de férias do Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Justiça? Então, eu fiz um documento oficiando o presidente da Comissão da Reforma Administrativa, o deputado Artur Maia da Bahia, e falei com ele exatamente no sentido de absorver. Já foi, já está concluindo, integrante desse relatório que vai ser votado ao fim das férias de 60 dias. E assim, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Não tem férias de 60 dias para algum e não tem para outro. Eu me lembro, é importante isso, que nós acabamos, nós abrimos mão do 14º e 15º salários. Nós éramos em 14 deputados contra 499. Depois de 3 anos, nós conseguimos acabar exatamente com esse argumento. e diga quem é que trabalhador, o servidor, se tem 14º ou 15º salário. É, não tem. Mas então, damos para todos ou para ninguém. Ah, mas aí vai quebrar a prefeitura, vai quebrar a empresa. Se eles não têm, nós não podemos ter esse privilégio. E nós acabamos também com um voto contra apenas em 2013, quando presidia a Câmara no compromisso que assumiu e pautou para votar o deputado Henrique Eduardo Alves. Deputado, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais aqui para o Congresso em pauta, para falar, aí fazer um balanço da expectativa desse projeto de lei que é tão importante do Brasil, porque tem legalidade envolvida, tem moralidade e tem economia para os cofres públicos que podem ser aí implementados em diversas áreas. Não tenha dúvida, esse é o objetivo final. Agradeço muito a sua atenção, a atenção da TV Alese, né, participar desse programa com vocês. Quero deixar o meu abraço ao Dr. Samuel, a Kit Lima e ao Giorgio Passos, que são nossos deputados estaduais de Sergipe, transmitir um abraço a todos e a consideração do Cidadania do Paraná e o Cidadania Nacional. E também deixar o meu abraço ao estimado Alessandro Vieira, nosso senador que nos honra muito, engrandece muito o nosso partido com o seu trabalho no Senado da República. Muito obrigado a todos e felicidades. Obrigada, um bom dia de trabalho aí para o senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Alese. Sempre às ordens. Muito obrigado e um bom dia a todos. Chegamos ao fim do nosso programa. Se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é arrobaTVAlese5.2, no Twitter, arrobaTVAlese e no nosso canal do YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, mande um WhatsApp para 988528774. Amanhã tem mais congresso em pauta inédito e eu aguardo você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí